É o chefe! Considerado, receitado, convenhido, ninguém se mete É o chefe! É o chefe! O patrocínio, aosaria, a salpinha se derrete É o chefe! É o chefe! Considerado, receitado, convenhido, ninguém se mete É o chefe! Vem comigo! É quando eu te pôr na balada, sempre chama a atenção Pela roupa que ele usa, e a cruzura do cordão E deixa o spray boy rasgado E com muita fartura Fiz que com Red Bull, a mais perfeita mistura Eu tô com respeito, e não tem problema algum As salpinhas ficam doida pra dar na R1 Tá todos com respeito, e não tem problema algum As meninas sem galonga E aí, graça! O patrocínio, aosaria, a salpinha se derrete É o chefe! É o chefe! Considerado, receitado, convenhido, ninguém se mete É o chefe! É o chefe! O patrocínio, aosaria, a salpinha se derrete É o chefe! É o chefe! Considerado, receitado, convenhido, ninguém se mete É o chefe! Eu patrocínio, aosaria, a salpinha se derrete É o chefe! É o chefe! Considerado, receitado, convenhido, ninguém se mete É o chefe! É o chefe! O patrocínio, aosaria, a salpinha se derrete É o chefe! É o chefe! Considerado, receitado, convenhido, ninguém se mete É o chefe! E quando eu chego na balada, sempre chamo a atenção Pela roupa que ele usa, me agruciou do cordão Deixa o peitão, é rasgado, sempre com muita fartura Whisky com Red Bull, a mais perfeita mistura Trata todos com receio, e não tem problema algum As salpinhas se colocam É o chefe! Ou trata todos com receio, e não tem problema algum As salpinhas se contornam E patrocínio, aosaria, a salpinha se derrete É o chefe! É o chefe! Considerado, receitado, convenhido, ninguém se mete É o chefe! E aí, meu filho? É o chefe! O patrocínio, aosaria, a salpinha se derrete É o chefe! É o chefe! Considerado, receitado, convenhido, ninguém se mete Cê forra do carrião! Agora, Gui Gui! Um é mais, bora! Uh! Tudo certo, hein? Canta, Cássia! Uh! Canta pra cima, nação, carrião! Chegou chegando, hein, pia? Canta, 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 Canta E a mulherada, ó! A mulherada invadir os novos gás do planeta Os homens andam pianinho, ao pé descendo caladinho Andam pianinho, ao pé descendo caladinho Pia, 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 pia Piripipipianinho, tá caladinho Piripipianinho, tá ficando caladinho Piripipianinho, ó, ó Agora o rei da balada não O rei da balada não O uísque e o rédigo com suco de caju O uísque e o rédigo com suco de caju Piripipianinho Piripipipianinho Piripipia Piripipinarinho Piripipipianinho Piripipipi 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 Advap Vai sair Ai, Deus do céu Pode beber O meio que não anda na linha Na linha Da cachorra O peso no colher Da cachorra de uma dama Piri-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi Piri-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi- Pia de honra, tá caladinho Pia de honra, tá caladinho Isso é forrado, Gavião! Coisa boa! Obrigado, meu Deus! Vem, vem, vem! Sucessão! Pra você que tá em casa, a parte do sofá Está só começando! Forrado, Gavião! Pra você que quer recordar Essas músicas que fizeram parte das suas vidas aí Que vocês estão assistindo Tem muita coisa boa pra rolar Eu prometo que é só coisa boa hoje Hoje é só recordar Mata a saudade Vamos lá! Se quer dinheiro Pede a ele Se quer amor Pede pra mim Tem swing ou não tem? Presta bem atenção, depois tu me diz Eu disse pede Pai, 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 pai Eu pede pra mim Amor, pede pra mim Se quer dinheiro, pede a ele Se quer amor Se quer amor, pede pra mim Pede pra mim Se quer amor, pede pra mim Pede pra mim Pede pra mim Se quer dinheiro, pede pra mim Se quer dinheiro, pede a ele Se quer amor, pede pra mim 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 E como eu sempre dizia Canta a casa Canta a casa Você me prometeu Pede pra mim Casa de praia E nota de cem Já que você me enganou Eu arrumei E o novo amor Você me prometeu De tudo, meu bem Casa de praia E nota de cem Já que você me enganou Eu arrumei E o novo amor Se quer dinheiro, pede a ele Se quer amor, pede pra mim Oh pede pra mim Se quer dinheiro, pede a ele Se quer amor, pede pra mim Oh pede pra mim Pede pra mim Pede pra mim Pede pra mim Puxa o vale, Fabrício, o acordeão Se quer dinheiro Se quer amor, pede pra mim 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 Panta caça, canta caça, vamos! Você me prometeu de tudo, meu bem Casas de praia e nota de cem Já que você me enganou Eu arrumei o nosso amor Você me prometeu de tudo, meu bem Casas de praia e nota de cem Já que você me enganou Se quer dinheiro, pede a ele Vai, se quer amor, pede Pede pra mim Pede pra mim Pede pra mim Pede pra mim Quero pede a ele Vai, se quer amor, vai, se quer amor Vai, se quer amor, vai, se quer amor Aqui na minha banda o safoneiro vai tocar O suco da safona tem que sair no beá Escuta a metalena vai ali pra descansar O nome do safoneiro é Fabrício do Acordeão Esse tem meu respeito E não, não é assim Que o povo quer dançar Eita, Fabrício E não, não é assim Que o povo quer dançar Agora o safoneiro Vou me desabiar E tem o solo aí Que o povo quer dançar Tem que ser duas notas E sem improvisar O solo tem que ser bom E o povo tem que dançar Fabrício do Acordeão Acu é mágica Aqui na minha banda o safoneiro vai tocar O suco da safona tem que sair no beá Escuta a metalena vai ali pra descansar Da hora da safona começar a trabalhar Não é assim Que o povo quer dançar Não, não é assim Que o povo quer dançar Agora seu Fabrício Vou me desabiar E tem o solo aí O povo vai lançar Pode ser mais até de duas notas Fabrício Pode improvisar O salão que geram esses senhores Fabrício do Acordeão Eita, nós Saforra do Carrião Vai puxando o Fabrício Caralho Vem cá, senhor Vem cá, senhor Não pode tomar uma dose de cachaça Que fica chato Eu não vou te levar Não tem cabelo Que eu não levo tu Não levo tu Não levo tu Não levo tu Não vá cair Que eu não levo tu Não levo tu Não levo tu E se for dormir Eu não levo tu Não levo tu E aí, Guilherme E aí, Guilherme Bota pra cima, filhinho Vai Se forrar do Carrião, senhoras e senhores A palma do seu paredão Respeita E aí, Guilherme Quando bebe, só peça pra falar de esteja Eu vou nem ver O que vai ser Não dá pra suportar Mas se você cair Não vou mais segurar Galera tá aqui pra curtir e brincar Se passar da conta E se embriagar Vou paparizando Não vou te levar Não tem cabelo Que eu não levo tu Não levo tu Não levo tu Ou não vá cair Que eu não levo tu Não levo tu Não levo tu E se você dormir Não vamos levar tu Não levo tu Não levo tu E se for dormir Não levo tu Não levo tu Não levo tu Maravilha Isso é forma do Carrião Milagre gostosa, meu povo Pra curtir-me gostosinho Cantãozinho E aí, Bahia E aí, Bahia E aí, Bahia Deu tudo certo Tudo que me ensinou Caminhando A boa Pó Tô estourado Pó, tô estourado Pó, tô estourado É bagaceiro Eu tô marcado Pó, tô estourado Pó, tô estourado Pó, tô estourado Ah, mulher Marcelo Gabriel Fofado Gabriel Pra que você? Quem me teve Foi minha mãe Quem me criou Foi minha avó Mas ela nunca me deixou só Posso conselho Que agora eu vou lhe dar Não tem coisa melhor Do que beber e farrear Aos 18 anos E não quer nem saber Só de beber Curtir e farrear E aí, Cassio Tudo certo? Viga aí, vai Filho de semana Eu vou fazer o quê? Só beber Curtir e farrear E a minha avó Todo tempo a me ligar Volta a roupa Ei Alô, pó Tô estourado Tô estourado Vão, tô estourado É bagaceiro Eu tô largado Vão, tô estourado Vão, tô estourado Vão, tô estourado É bagaceiro Eu tô largado É pra tocar no paredão novamente Quem me pediu foi minha mãe, quem me criou foi minha avó Mas elas nunca me deixam só Esse pequeno ouve a mãe falar Meu filho estude para um dia se formar Dizia meu avô, contrário na minha avó Menino passa o que é melhor Não tem coisa melhor do que beber de barriá Aos 18 anos e não quer nem saber Só de beber, curtir e barriá A Isaíra todo tempo a me ligar Ah, roinha Alô, pô! Tô estourado, tô estourado Tô estourado, é bagaceiro, eu tô largado Tô estourado, tô estourado Tô estourado, é bagaceiro, eu tô largado Obrigado meu pai do céu, tamo junto Tô estourado, tô estourado, é bagaceiro, eu tô largado Sou eu, sou eu, sou eu Você pensa que mulher só gosta de dinheiro Que sentimento feminino não é verdadeiro Hoje eu vim aqui e pra nossa honra Te provar que tem mulheres que você não compra Não importa o que você tem Se eu quiser eu posso ter também Eu não tenho preço, então não venha me comprar Passar pra fora sim, pode Eu não tenho preço, mas interesse nunca existiu Eu não sou daquelas que se vendem por dinheiro Não tenho meu carro e a minha faculdade Que paga sou eu Sou eu E tudo isso porque tem dinheiro Teu amor vai ser teu, vai ser teu, vai ser teu Eu não tenho meu carro A minha faculdade Que paga sou eu Sou eu Então não pense porque tem dinheiro Meu amor Vai ser teu Ei menina, morra do ravião Novamente É assim Estourando tudo, tudo Você pensa que mulher só gosta de dinheiro Que sentimento feminino não é verdadeiro Hoje eu vim aqui e pra nossa honra Te provar que tem mulheres que você não compra Não importa o que você tem Se eu quiser eu posso ter também Você é porque tu agrava isso, Chess, Chess, grava Já vem tudo, já tem Nossa, não é parecer infantil Mas interessa Minha quarentena tem, pô, né? Legal Se ver nem pra dinheiro Não tem o meu carro E a minha faculdade Eu enxergo é muito, hein, meu Aqui é só oito, né? Aqui é só oito, né? Não consigo Vai ser teu Onde que teu negócio Quero e vai chegar Tem o meu carro E a minha faculdade Que paga sou eu Então não pense Porque tem dinheiro Pelo amor Vai ser Ui Menino Você para Muita hora nessa calma, meu povo Oh, vontade Olha que já é sensação a nova dança do verão A priminha budinha vai descendo até o chão Dezenove na madeira, eu toco e mando a mala As gata ficam doidas na dança do chão Já é sensação a nova dança do verão A priminha budinha vai descendo até o chão E ficam doidas na dança do chão E aí, tá bom? É o chão Chau 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 ch Eu disse já é sensação a nova dança do verão Tem minha voz e vai descendo até o chão Nove na badeira, eu toco e mando a bala As gata ficam doida na dança do chão, chão, chão E já é sensação a nova dança do verão Tem minha voz e vai descendo até o chão Dezenove tá tocando, eu toco e mando a bala As gata ficam doida, hey, hey, hey E chau 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 Bora! A nossa história começou mais ou menos assim A gente tava no carro Canta, Cássia! Canta! Vem! Não faz assim, não me toca assim Pois a carne é fraca Sempre namoramos há um tempo Mas não por esperar Você não manda o tempo descanso Sabe que desse jeito Vamos pegar fogo aqui no carro Tu sabes que eu tenho vontade De fazer aquilo que tu pensas Às vezes dá vontade de abraçar Prazer e saciar Não sei como é que estou aguentando Tu acha mesmo que é minha vontade De dizer não só por pura vaidade Eu só quero fazer tudo certo Todo passo a passo Por isso aqui vai ter espera A nossa primeira vez nesse no carro Não pode ser igual mesmo nem qualquer ferro Tem que ser algo especial Fora do normal Algo sem igual A nossa primeira vez no vai ser no carro Não pode ser igual mesmo nem qualquer ferro Tem que ser algo especial Fora do normal Algo sem igual Yeah Yeah Passado o gavião Barra do gavião Novamente Oxi Come aí E aí E sabe disso Então vou tentar outra vez Deve haver o jeito Pra ter Ela de vez Eu tenho um tempo mais Em seguida fui logo atrás Dei um beijinho por trás Ela ficou bem doida Ai Eu vou ter a mão Vou baixo da tua blusa Disse baixinho Eu te quero me ver Ela disse tudo bem Quando eu penso que ela tá caindo Ela disse para Eu vou dar meu beijinho Tu sabes que eu tenho vontade De fazer aquilo que tu pensaste Eu fiz as vezes na vontade De te abraçar Prazer e saciar Não sei como é que estou aguentando Uh Acho mesmo que é minha vontade De dizer não Só por pura maidade Eu só quero fazer tudo certo Todo passo a par Por isso é que eu tenho esperado Yeah Mas nossa primeira vez no vai ser no carro Não pode ser igual que assim Nem qualquer tempo Tem que ser algo especial Fora do normal Algo sem igual A nossa primeira vez no vai ser no carro Não pode ser igual que assim Nem qualquer tempo Tem que ser algo especial Fora do normal Algo sem igual Yeah Dá saudade? Poxa Que arrepiantou, Dinho, amigo Vai Come E já despeito eu vou tentar outra vez Com leve ter um jeito pra ver Ela de vez Não tem um tempo mais Em seguida fui logo atrás Dei um beijinho por trás Ela ficou bem doida Ai eu botei a mão por baixo da tua blusa Disse baixinho Eu te quero bem treina Ela disse tudo bem quando eu penso que ela tá caindo Canta, Cássia Gui Arrebenta Sabe se eu tenho vantagem De fazer aquilo que tu tens Sabes Às vezes dá vontade de abraçar Prazer e saciar Não sei como é que estou aguentando Tu acha mesmo que a minha vontade Eu só quero fazer tudo certo Eu não passo a passo Por isso é que vai ter que esperar Yeah A nossa primeira vez A nossa primeira vez vai ser no carro Não pode ser igual Não pode ser igual Tem que ser algo especial Fora do normal É Vamos ver Já que vem É É Cássia Gui Cássia Gui Cássia Gui Cássia Gui Vem tomar É sucesso o que quer Toca o toma Ai Respeitar E aí É É Derruba Uh Uh Que louca Esquipo Esquipo Lovinha Dá-me piradinha Você é das odinha Que isso Que louca Que louca Que louquinha Dá uma empinadinha Dá uma roxadinha Se a porra do gavião Fui, fui, fui Mas é mais uma Pra ficar no paletó que o gavião Ensina vocês, meninas, a sonhada Querendo pirramar e tá louquinha Vai me seduzindo devagar Mas vai que barriguinha E pina, vai se em movimento Vai se em movimento Pra baixo, pra cima Eu peço e tu vai Vai, vai Se em movimento Pra baixo, pra cima Eu peço e tu a noite E pina, vai se em movimento Vai se em movimento Oi, oi Vai, garaguinha É da raiz De Manaus Garaguinha Louca Que louquinha Que louquinha Tá empinadinha Dá uma roxadinha E você tá soltinha Mas é mais uma Pra tocar no paletó do gavião Ensina vocês, meninas, a sonhada Tá querendo me amar Mas vai que barriguinha E pina, vai se em movimento Vai se em movimento Pra baixo, pra cima Eu peço e tu vai Oi, oi Se em movimento Pra baixo, pra cima Eu peço e tu aguenta Pra baixo, pra cima Vê se tu aguenta Vê se tu aguenta Vai, vai Vê se tu aguenta Pra baixo, pra cima Forró do gavião E aí Esqueiro Vamo Vamo He, he Coisa boa Não pode tomar uma base de cachaça Que fica chato, enjoado, querendo brigar Quando bebe essa pressa pra falar besteira Como é que eles estão na hora do conar Mas se você cair, não pode Galera, anda aqui pra curtir e brincar Se passa da conta e se brilhar Com água frisando, não pode lembrar Não brinca tempo que eu não levo tu Não levo tu, não levo tu E se for cair pra banhinhos Não levo tu, não levo tu Não levo tu Não levo tu, não levo tu Não pode tomar uma base de cachaça Que fica chato, enjoado, querendo Não levo tu, não levo tu, não levo tu Quanto bebe essa pressa pra falar besteira Conequeira, bonequeira, barraqueira Mas se você cair, não vamos segurar Galera, anda aqui pra curtir e brincar Galera, anda aqui pra curtir e brincar Se passa da conta e se brilhar Vai lá, anda aqui pra curtir e brincar Não brinca tempo que eu não levo tu Não levo tu, não levo tu Não levo tu, não levo tu Não levo tu, não levo tu Se é assim, lorinho Quando bebe de cachaça, enjoado Forma do caminhão Ô, Sérgio, vamos aí, tamo junto Pizzaria com vizinha Seven Tapa cursos Sérgio, Sérgio, é conveniência, é pizzaria Ah, por que você falar inglês, não, mano É o som Tamo junto GG Guys GG Guys, GG Guys Que Aô, dona Isaíra A senhora me ensinou bem, bebê Me dê bem na vida, hein Pra família Beijo Alô, fó Foto estourado Foto estourado É bagacelho, eu vou margar Foto estourado Foto estourado Foto estourado Sérgio, gavião Foto estourado Aos 18 anos, eu não quero nem saber Só de bebê, barbeireiro, bigodô Não tava bem, mas um bom ano Alô, pão, tão esperado Tô estourado Mas de Nilson gosta, meu vereador Vão, tô estourado Uma vezinha Vão, tô estourado Vão, tô estourado Chegando mais um sucesso Vamos lá, galera, massa, cozido de casa Nosso amor, nosso respeito, nosso carinho Se a bola do setor é dançando tudo, tudo Precisa especial dela Hoje o cabelinho foi feito pelas mãos maravilhosas da Ingrid Gomes Cheiro, meu amor, representa Eu tenho meu carro e a minha faculdade Quem paga sou eu, sou eu E todo o médico, porque tem dinheiro O meu amor Vai, vai, vai ser teu Você pensa que mulher só gosta de dinheiro Sentimento bem, não é verdade Pois eu vem aqui Pois eu venho aqui Pois eu venho aqui, tem a nossa honra Agora a família O dinheiro não tem meu carro e a minha faculdade Quem paga sou eu, sou eu E todo o médico, porque tem dinheiro E todo o médico, porque tem dinheiro O meu amor Quem paga sou eu, sou eu Esse é o melhor O oferecimento do barbearia Almeida Barbe Shop Cleio Someida Railourinho Miserável Assistindo em casa O oferecimento do Gomes A L pra vocês, é bem Você fala daqui Oi Emoção, emoção Chegou mais uma É a sensação, a nova dança do verão Vem minha bundinha e vai descendo até o chão Cê não vi na batera, eu toco e mando a bala As gata ficam doidas Eu já é sensação, a nova dança do verão Vem minha bundinha e vai descendo até o chão A cássia vai cantando e toca e mando a bala As gata ficam doidas Vai, vai, vai Vai, 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 vai E aí, bebê A cássia vai cantando e toca e mando a bala A coelha Quadrainha para Milena Luxo nos pés multibarcas Natural Parque, bora mais pro sul, Ivan Não faz assim, não me toca assim, pois a carne é fraca Sei que namoramos há um tempo, mas amor espera Tiramos do teu pescoço, sabe que desse jeito Vamos, pega o fogo aqui no carro Tu sabe que eu tenho vontade De fazer pra cá Prazer e saciar Não sei, clame, quer e quer e clarece Tua surpresa que é minha vontade De dizer não, só a cultura vai dar Eu só quero fazer tudo certo Dando passo a passo Por isso é que vai ter e será A nossa primeira vez vai ser no carro Não pode ser em qualquer sentido Em qualquer pego Tem que ser algo especial Fora do normal A você e vai A nossa primeira vez vai ser no carro Não pode ser em qualquer sentido Em qualquer pego Tem que ser algo especial Fora do normal E sabe isso aí que eu vou tentar outra vez Deve ter um jeito pra ter ela de vez Eu dei um tempo mais E seguida fui logo atrás E um beijinho por trás Ela ficou bem doida Eu botei a mão pro baixo da tua blusa Disse baixinho, eu te quero inteira Ela disse tudo bem quando eu penso que ela tá caindo Canta, calaça Tu sabes que eu tenho vontade De fazer aquilo que tu bem sabe Se você se dá pra dar e te abraçar Pra ser estaciar Não sei como é que estou a cantar Mas eu mesmo que é minha vontade Diria-se a mão só com pura verdade Só quero fazer tudo certo Quando passa a paz Por isso aqui vai ter que esperar Não vai ser no carro Não pode ser em qualquer esquina e qualquer perco Tem que ser algo especial Fora do normal Não vai ser em qualquer perco 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 Adriana Santos Hoje é o país da Adriana Santos Meike, dá uma de silva, meike Que grite, Gomes E aí, Lata? Louquinha, dá uma empinadinha Dá uma rachadinha Isso, gatinha E aí, Lata? E louquinha, dá uma empinadinha Dá uma rachadinha Fazer mais uma pra copiar no paredão do cavião Vocês meninas assanharam Eu tô querendo me amar Ai, que barriguinha E pina vai sem movimento Vai sem movimento Pra cima, pra baixo, pra cima E pina e pina vai sem movimento Vai sem movimento Pra baixo, pra cima Pina vai sem movimento Já vai me pisar aí da bolinha Big mix Que lebrasse Que mais Distribuidor Pepequei Forró 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 Do Gavião E aí, Cassequinhos E aí, Cassequinhos Tempos de Lava Jato do Gildo Rapaziada do Corra do Patrão Aquele abraço Nilson E bico Rapaziada também na regala de gato Agora alemão Vamos juntos Qual é a banda que agita Estremece o paredão Forró Do Gavião Forró Do Gavião Tem uma pegada diferente Arrasta multidão Forró Do Gavião Forró Do Gavião Tá dando e meia gostosa Minha produção de Manaus Um abraço pontinha Jéssica Pra Jéssica Tá ligadinha É verdade A ver a história A TV Mataraz E já chegou pra picar Tá até na internet Tá em todo lugar A capaça tá na vida O meu DVD A caíra tá dançando Sem olhar pra parar O bicho vai pegar Só vai dar eu e você Tá até na internet Tá em todo lugar A galera tá dançando Sem olhar pra parar O bicho vai pegar Só vai dar eu e você E quando começa a dançar E fica louco Capão do carro Começa a tirar roupa A macharada Já fica com ciúme O meu cabelo Hoje limpa Eu tô na onda E estourando Com dinheiro Até o Neymar Marco Neymar De gasolina Fazendo paredão O pirateiro Tá fazendo gambusão Qual é a banda que agita E estremece o paredão Forra do gavião Forra do gavião Vem cá pra cá Pra teres Arrasta a multidão Forra do gavião Forra do gavião A banda que agita Vai estremece o paredão Forra do gavião 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 Mas o meu estilo, o cabelo e o perfume Eu tô na moda estourada com o dinheiro Até ao invés de quem entrar no desvaneiro No poço de gasolina, no paredão Ei, todo mundo tão fazendo confusão Calma! Correm a banda que agita, estremece o paredão Forrando o gavião, forrando o gavião É nada diferente que arrasta a multidão Forrando o gavião, forrando o gavião Só é a banda que agita, estremece o paredão Forrando o gavião, tem a pegada diferente Forrando o gavião, forrando o gavião Um abraço espocado no lanche de Manaus, um abraço Brasileira para o Lucas Turma boa, Ingrid Gomes O cara que tem moral, tem a carama estourado Quem sou eu? Quem sou eu? O empresário! E quando eu chego na testa Começo o comentário Cantor, grita o meu nome Chegou! O empresário E o par com presença Somelite do meu lado Carro de ouro e carro empocado Sou patrocinador Sou eu quem pago a cota Que anda comigo, fica logo Patrocinador Sou eu quem pago a cota Mulher que anda comigo Que tem moral, tem a carama estourado E quem sou eu? O empresário! A tem ministra, a empresa Paga seus funcionários Quem sou eu? O empresário! O cara que tem moral, tem a carama estourado O cara que tem moral, tem a carama estourado E quem sou eu? O empresário! A tem ministra, a empresa E paga seus funcionários E quem sou eu? O empresário! E quando eu chego na testa Começo o comentário Cantor, grita o meu nome Chegou! Amaral! E com a elite do meu lado De cordão de ouro e carro empocado Sou patrocinador Sou eu quem pago a cota Que anda comigo Fica logo Beba a cota Seu patrocinador Sou eu quem pago a cota Que anda comigo Fica logo Beba a cota O cara que tem moral, tem a carama estourado E quem sou eu? O empresário! A tem ministra, a empresa Paga seus funcionários E quem sou eu? O empresário! Cadê a mulher, homem? E tem moral, tem a carama estourado E quem sou eu? O empresário! A tem ministra, a empresa Paga seus funcionários E sou eu! O empresário! Para aquele게 acaba Para ressi Shamitá Para a verdade Anderson Liz Avey Sene Malorinho Tamo junto O presidente Daiana Lima Um abraço aí, Ana Um abraço a sua mãe Tô uma boa Dá a bebida pra minha amiga Porque se ela beba, ela fica Facinha, facinha, facinha Não, não, dá a bebida pra ela Pois é, amiga louca, que ela vai me tirar Calcinha, calcinha, calcinha Não, não, dá, não, dá Vai a Maurícia na mão Não, não, dá, não, dá Não, 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 dá, não, dá 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 Porró, a minha amiga é maluca A bebida, ela enche a cara Porró, a minha amiga é maluca Ela sobe, ela desce no paredão Não dá, não dá 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 Se eu te pegar em casa pra ir pro forró de cá Tu gosta da minha novinha? Tá todo mundo que me tem solteiro e tem casado Tu gosta da minha novinha? Não dá, não dá, não dá, não dá Você já tá pronta e eu tô passando aí Passando aí E pras meninas, a Carol e a Gabi Pra dormir, pra dormir, mulher Tô tirando onda, se tarda do teu lado Pagando o dia, pô Tô tirando onda, se tarda do teu lado Pagando o dia, pô Antes do forró, a gente passa lá no posto Eu passo lá no posto, eu passo lá no posto Depois do forró, a gente chega lá no posto Tá todo mundo louco, todo mundo louco Se eu te pego aí, que é só pra ir pro forró de cá Tu gosta, minha novinha? Adoro Tem tanta ajuda pra celular, papadourinho Tá todo mundo bem bem solteiro e bem casado Tu gosta, minha novinha? Adoro Se eu te pego aí, que é só pra ir pro forró de cá Tá todo mundo bem bem solteiro e bem casado Tu gosta, minha novinha? Adoro Eu gosto Passa aqui Passa aqui, ó Oferecimento de tecassistência técnica de celulares Acrisel, Ricardo e Boliona